Fala galerinha do youtube, aqui é o que você fala do GameSans aqui para mais um vídeo, dessa vez eu quero colocar um novo tipo de vídeo aqui no canal, que é o tipo de vídeo de top, nesses vídeos de top eu vou colocar 5 games de uma franquia e vou colocar, não são os melhores, eu não joguei todos que eu vou colocar aqui para falar quais são os melhores, eu vou colocar 5 games de uma franquia de alguma coisa assim para vocês verem, o link vai estar na descrição de hoje, para vocês querem, abrindo a lista aqui com Havish Moon Back to Nature, a versão traduzida que eu vou deixar aí na descrição, está pesando 204 MB e o Havish Moon Back to Nature foi o quinto jogo da franquia Havish Moon sendo o terceiro lançado para os consoles de mesa, ele foi lançado em 22 de novembro de 2000 e a história do jogo é o seguinte você é um personagem que vai na fazenda do seu avô, não, vai para Mineral Town na verdade, e lá você vai para a fazenda do seu avô que está falecido, e lá você tem memória da sua infância quando você foi para lá, que você lembra de ter brincado com os animais, ter montado um cavalo e ter desafiado uma grande galinha, e isso é a história para o outro vídeo, e ter conhecido uma garota, depois que você sai da sua memória o prefeito lhe diz que você tem que fazer a fazenda ficar igual a antes em três anos, senão a fazenda será dada aos aldeões, então vamos para o próximo Continuando a lista temos Havish Moon 64, eu não consegui achar muita coisa sobre a história, eu vou falar só o que eu achei aqui Havish Moon 64 é um jogo eletrônico de RPG lançado para a Nintendo 64 em 1999 O jogador controla simpático com a vendeira que deve ao princípio plantar, colher e vender, mas a vida de um fazendeiro não se limitou ao trabalho, deverá participar de férias na cidade e formar a sua casa, cuidar do seu cachorro e de suas vacas e cavalos, além disso casar e um monte de outras coisas A produtora foi produzida pela Toy Box Studios, que eu não falei isso no Back to Nature porque não tinha muita coisa para falar, tinha muita coisa para falar no Back to Nature, editora Natsumi, plataforma Nintendo 64 com versões Wii e virtual console O link dele vai estar aí na descrição, todos vão ser baixados pelo Mega, como eu ia dizendo, todos eles poderão ser baixados pelo Mega Continuando nossa lista, barra top, nós temos Havish Moon Friends of Mineral Town, ele foi produzido pela Natsumi e editado pela Natsumi também em 17 de novembro de 2003 Desenvolvido especialmente para o Game Boy Advance Havish Moon Friends of Mineral Town é um jogo eletrônico que traz novos índices e eventos profissionais de localidades animais A série Havish Moon tem o objetivo de cuidar de uma fazenda e obter lucro com colheitas Produtos de seus animais, os ovos do leite e viver feliz, malhar uma garota crítica da cidade Existem ferramentas que você começa quando usa bastante elas, você pode evoluí-las, isso é o básico, não tem nem para o que eu falei disso Então vamos para o próximo Continuando a lista, tem o Havish Moon DS O primeiro jogo dessa Havish Moon produzido pela Nintendo DS foi lançado em 2006 pelo Natsumi Os personagens do jogo são os meninos de Havish Moon Wonderful Life, porém com os recursos e a tela sensível a várias modificações História, o jogo que se passa em Forget Not Valley, algum tempo depois de Havish Moon Wonderful Life, diretamente dos jogos anteriores da série Os personagens são os mesmos, convencionais, em Havish Moon DS Exatamente os mesmos personagens de Havish Moon Friends of Mineral Town E esse é mais um game de Havish Moon que tem duas versões Que é o Havish Moon DS e o Havish Moon DS Cut Cut, é cut, é cut, é cut, cut, não é cut mesmo, é cut mesmo Então vamos para o próximo E para terminar a lista com chave de ouro temos Havish Moon Leaf of Leaf Valley Que é o jogo que eu estou jogando atualmente, se você quer uma experiência parecida com o Wonderful Life, esse é o jogo certo E esse jogo se passa em Leaf Valley, Havaia mesmo Em Leaf Valley e você tem a missão de, a deusa da colheita de dar uma missão de cuidar da sua fazenda que está abandonada e achando sua avó, não sei direito, de novo né, de novo do avô E também você tem que defender, você tem que juntar 50 mil ao longo de dois anos para dar para a Alice, né, que é a dona da uma empresa que quer destruir a cidade e construir um parque de diversão E o jogo está pesando 164 MB e não sei, eu acho que foi lançado em 2009, eu não sei a data direitinho porque eu não consegui achar os dados dele na internet Eu estou falando que eu sei jogando Então, eu espero que vocês tenham gostado desse top, deixa o like, compartilha, porque esse vídeo foi muito difícil de estar sendo feito E se vocês querem mais, coloca aí nos comentários e de que vocês querem para Android Que eu vou tentar fazer É... eu estou pensando para ele fazer de um idioma Mas se vocês apoiaram essa ideia, coloca aí Se não gostaram dessa ideia, fala aí nos comentários E deixa o like Falou!